Olá, bonitos e bonitas! No vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqueles dupes que eu prometi, Eudora versus MAC. Eu vou sempre passar em cima os batons da MAC, ou MAC como preferir, E embaixo eu vou estar passando os batons da Eudora para a gente estar fazendo essa comparação. Vamos para o primeiro? O primeiro dupi que eu vou estar mostrando para vocês é entre o Pink Up com o Pink Plade da MAC. Olhando assim a gente pode notar que o Pink Plade tem uma pegada um pouquinho mais escura do rosa, Mas vocês vão ver que na boca eles ficam bem parecidos. Gente, eles não são iguais, mas como eu já havia dito, as pessoas que não tem condições de pagar R$66,00 em um batom, Pode fazer uma outra opção pelos baratinhos e bons e bonitos. Então eu vou passar em cima o da MAC e embaixo o da Eudora. Vamos lá? Gente, olha só como eles são bem parecidos, tá? Aqui embaixo é o Tulipe, ó. E aqui em cima o Pink Plade. Olha só como eles são muito parecidos. Vou tentar aproximar para a gente poder ver, ó. Praticamente não tem diferença nenhuma. Na bala eles parecem diferentes, né? Parece que o Pink Plade é um pouquinho mais escuro, ó, do que o Tulipe. Mas nos lábios, gente, vocês podem perceber que a diferença sim. Eu vendo aqui, não tem nenhuma, ó. Nenhuma diferença. Não consigo ver. Tá vendo que a gente consegue fazer umas trocas bem bacanas e o dinheiro também? Vamos para o próximo? Pessoal, agora eu vou estar mostrando para vocês o Flat Out Fabulous com rosa marcante. A gente vai perceber, olha só, que realmente o Flat, né, ele é mais puxado para os tons do lilás, tá? Um rosa mais vibrante. E o rosa marcante, ele é um pouquinho mais escuro. Esse aqui é um pouco mais aberto, tá? Mas a gente vai ver nos lábios que a diferença não é tão gritante assim. Então, voltando em cima é o da MAC e embaixo é o da Eudora. Ok? Vamos lá? Olha só, pessoal. A diferença é muito pouca, tá? Os dois são muito bonitos. Tá vendo que o Flat é um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais vibrante, um pouquinho mais puxado assim para o roxinho. E o rosa marcante, ele fica um pouco, é, é, o Flat destaca um pouquinho a mais. Mas a gente pode perceber que a diferença é muito pouca. Praticamente, também não vejo aqui olhando no meu espelho, eu quase não vejo diferença alguma entre eles. Mas a diferença é muito pouca. Tá aí um outro dupe dos bons, baratinhos e bonitos. Então, aqui, ó. Na bala a gente pode perceber que eles são diferentes. Mas nos lábios, quando a gente passa, a diferença é muito pouca. Vamos para o próximo? Pessoal, agora eu vou estar mostrando para vocês o Red Kiss com o Chile da MAC, tá? O MAC. Ó. Olhando assim, eles são bem parecidos. Parece que o Chile é um pouquinho mais aberto, né? Então, vamos ver nos lábios como eles ficam, ok? Lembrando, Eldora, MAC. Bom, não sei se vocês conseguem ver. Mas aqui, para mim, as cores são diferentes, sim. Diferente dos outros, que dava para ver, assim, quase nada de diferença. O da Eldora, ele é um pouquinho mais fechado, ó. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença. Vou aproximar. Não sei se no vídeo está aparecendo o que eu estou vendo aqui. No vídeo, eu acho que está aparecendo que é completamente igual. Mas não é, ok? Esse aqui é o mais puxado para o vermelho, que é o Red Kiss da Eldora. Ele é um pouquinho mais aberto, mais avermelhado. E o Chile é um vermelho um pouco mais fechado, mais cor de telha, um pouco mais amarronzado. Não sei se está aparecendo aqui para vocês. Vou tentar fazer na mão aqui, ó. Para vocês verem a real diferença deles. Mas são batons parecidos, tá, gente? Esse aqui é o da MAC e esse aqui é o da Eudora. Red Kiss e o Chile. Mas dá para ver que o Chile é um pouquinho mais amarronzado. Não sei se nos lábios está dando para ver. Mas a diferença é mínima também, viu? Não é aquela diferença gritante, não. Dá, sim, para dar uma tapeadazinha se você quer uma cor parecida. Certo? Eu vou fazer agora com o da MAC e o vermelho punk para a gente estar observando se eles ficam mais parecidos. Ok? Agora, pessoal, a diferença é entre o vermelho punk e o Chile. Dá para ver que o Chile é bem mais vibrante, né? Bem mais forte do que o vermelho punk. Já está nos meus lábios. Dá para ver a diferença. Está vendo que com o outro não dá para ver tanta diferença assim? Que os outros dois são parecidos. O Chile com o Red Kiss são bem parecidos. Vou colocar os três juntos para a gente estar vendo. Ó, os três juntos. Esse aqui é o vermelho punk, esse é o Chile e esse aqui é o Red Kiss. Ó. Agora, dá para ver a diferença. Está vendo que o vermelho punk é um vermelho. A tonalidade é bem parecida, mas o Chile é mais vibrante. Ele é mais forte que o vermelho punk. Mas também é outra opção, né? Para quem quer cor parecida. Certo? Depois eu vou fazer ele com os batons da Candy Esperenis, porque tem cores parecidas também. Certo? Vamos para o próximo. Agora, pessoal, eu vou mostrar o Candy Umiume com o Pink Up. Aqui está parecendo um pouquinho parecido, mas eles são bem diferentes. Esse aqui é o Candy Umiume e esse aqui é o Pink Up. Então, eu vou estar passando ele, o da Eudora embaixo e o da MAC em cima. A gente vai perceber que o Candy Umiume é mais neon, tá? Ele tem um pouquinho de azulado nele, muito bonito. Mas é igual eu falei no outro vídeo. São batons que são para arrasar, né? A ideia do batom é a mesma, ok? Vamos lá? Olha aí, pessoal, o resultado. Percebem que o Candy Umiume, ele é um pouquinho mais azulado, mais umas tonalidades um pouco puxado por rosa lilás. E o Pink Up, ele é mais voltado por rosa bebê, só que mais cheguei. A gente consegue perceber a diferença, né? Vou aproximar. Mas os dois são muito bonitos, tá? Serve para qualquer ocasião. Muito usável agora no verão, né? E a gente pode perceber, sim, que fica bonito com qualquer maquiagem. Vai do que a pessoa gosta, tem que ser um pouco ousada para estar usando cores tão vibrantes assim. Mas são cores muito bonitas. Então, fica a critério de cada um. Vamos para os últimos? Bom, pessoal. Agora eu vou estar mostrando dois da MAC para vocês versus um da Eudora. Que é o Fashion Revival, o Diva versus o Cabernet da Eudora. A gente pode perceber que na bala, o Cabernet é um pouco mais voltado para o tom de marrom. Então, vamos ver nos lábios como eles ficam para a gente ver a real diferença entre eles, ok? Então, embaixo, Cabernet. E vou fazer a comparação primeiro com o Fashion Revival, ok? Bom, pessoal. O que eu percebo é que realmente o Cabernet é um vinho bem mais puxado para o marrom. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber isso no vídeo. E o Fashion Revival, ele é um pouco mais puxado para o vermelho. Mas todos os dois são tonalidades de vinho, muito bonitos, né? Praticamente, entre os dois, eu não vejo assim muita diferença. Vejo pouquíssima diferença aqui no vídeo, aqui no espelho para mim, tá? É mínimo, bem mínimo mesmo. A diferença é que realmente o Cabernet é mais escuro, né? Mais fechado. E o Fashion Revival é mais aberto. Então, vamos ver como ele fica com o Diva? Bom, o que eu pude perceber aqui, gente, é que realmente entre o Diva, Diva em cima e o Cabernet embaixo, aqui para mim, eles estão assim completamente iguais, tá? A qualidade também não perde, porque a Eudora tem batons excelentes, né? A linha mate deles é fantástica, a durabilidade é excelente, né? E vou aproximar para a gente ver, ó. Pra mim aqui, não sei quanto a vocês, né? Deixo a opinião de vocês, mas eu olhando aqui, eu não vejo diferença entre os dois. Eu vou estar passando na mão os três, vou colocar o da Eudora no meio, tá? Ó, o Cabernet, Fashion Revival e o Diva. Nos lábios eles não dão muita diferença não, tá, gente? Na mão aqui eu consigo ver, ó, Cabernet, Diva e Fashion Revival. A gente pode ver que o Fashion Revival é um pouquinho mais claro do que eles, né? Um pouco mais puxado para a tonalidade dos roxos, não dos vinhos. O Cabernet e o Diva são muito parecidos. Aqui, pra mim, parece que o Diva é ainda um pouquinho mais, é, um vermelho mais escuro e o Cabernet totalmente vinho. Mas, nos lábios a gente pode perceber que a diferença é quase inexistente, né? A gente pode estar reparando aqui, Cabernet com o Diva. O Diva foi meu primeiro batom da MAC que eu comprei, porque ele é um batom totalmente Diva. É um dos batons mais lindos que eu acho, né? E, depois que eu conheci a linha Deodora, que eu adquiri o Diva primeiro, né? Mas, cada um tem o seu diferencial, ok? Os batons da MAC tem um cheirinho delicioso, não fica com gosto de serinha na boca, igual os da Eudora. Eles têm um cheirinho de baunilha. O da Eudora eu não sei diferenciar o cheiro, mas não é um cheiro ruim. A durabilidade é boa, mas os batons da MAC realmente, em questão de durabilidade nos lábios, a durabilidade é mais do que excelente, é sensacional. Tem batons que você tira com demaquilante, mesmo assim a sua boca ainda está tingida pela cor do batom, né? Mas, a gente pode perceber que a gente pode variar, né? A gente pode estar escolhendo uma segunda opção, caso a gente não tenha condições de estar comprando batom da MAC. Porque o batom da MAC custa R$66,00 aqui no Brasil. E os de Eudora custam R$14,90, né? Mas, vai de cada um. Se você tem condições de adquirir um batom da MAC, compra um batom da MAC. Mas, se você tem condições apenas de adquirir um batom bom, bonito e barato, os BBBs, né? Pode se arriscar nos batons da Eudora que você não vai errar, ok? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desses dupes. Mais pra frente eu posso estar fazendo outros, né? Porque tem quem disse Berenice, Boticário, Avon, Natura. Todos eles estão fazendo umas cores bem parecidas. Mas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um joinha aí pra mim se gostaram. Se inscrevam aí embaixo no meu canal. Não se esqueçam pra vocês estarem recebendo novos vídeos. E muito obrigada por me assistir. Beijos, até o próximo vídeo. E, Bê, dá um sorriso pra câmera. Quer passar um batom? Vamos passar um batom? Então, dá um beijo na câmera, tá? Fica tímido não, cara. É? Dá um beijo. Isso.